É outra peorona, pior essa aí, wei. Já te pegaste atrás, aí vai. Tierra. Muele a piedra. Vai ter... Assim, agarrando a raiz. Agarrando por aqui a raiz, todo isso, assim, deve. Que se venga a cota. Que se metrás tu. Porque este cree que está pavimentado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Número, Número! Não, não, não. Meu Deus. Dele, dele, dele. 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 Dele, dele, dele. Dele! Dele, dele, dele. Dele! Dele!